E o dia do advogado foi comemorado também na Câmara dos Deputados. Uma sessão solene em homenagem ao profissional foi proferida no plenário principal da casa. Dezenas de deputados, senadores e diversas autoridades, dentre presidentes de seccionais e diretoria da OAB, estiveram presentes na ocasião, além de centenas de advogados assistindo à homenagem. O presidente da entidade, Marcos Vinícius Furtado Coelho, falou de democracia e parabenizou os mais de 800 mil advogados brasileiros pelo seu dia. Relembrou também as conquistas recentes para a classe e clamou pela manutenção do exame de ordem como critério de qualificação para a profissão. O partido político da nossa entidade, da OAB, é a Constituição da República e a nossa ideologia. é o Estado Democrático de Direito. Não há Estado de Direito sem advogado. Não há advogado sem respeito ao Estado Democrático de Direito. Tenho dito desde o primeiro dia do exercício deste mandato de presidente da OAB Nacional, há dois anos e meio, que a ordem, a OAB, ela é a ordem dos advogados públicos e privados. Ela é a ordem dos advogados e de todos os advogados. Não há democracia sem divergência. Não há Estado de Direito sem liberdade. E não há Constituição, Estado de Direito, democracia sem advocacia deste país. Viva a advocacia brasileira! Natural do Ceará, o advogado Cid Marconi Gurgel de Souza tomou posse, em junho deste ano, como desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Ele foi aprovado pela presidenta Dilma Rousseff através do 5º Constitucional. Indicado pela lista tríplice do Conselho Federal da OAB, durante sessão em março deste ano, Cid Marconi passou pelas sabatinas e disputou a vaga com outros advogados. Marconi, em um ato singelo, foi a plenária da entidade para agradecer a indicação dos colegas. Minha vinda aqui, eu solicitei ao presidente para vir aqui para agradecer oficialmente a todos os senhores, conselheiros e conselheiras que me colocaram na lista céspula. E não só isso, mas também já prestar contas dos meus 45 dias de desembargador lá no TRF da 5ª Região. Eu me recordo que eu havia feito uma promessa de que atuaria como desembargador, se assim fosse escolhido, levando em consideração tudo aquilo que eu aprendi na advocacia. E tudo aquilo que eu queria que um juiz fizesse quando eu fosse despachar com ele. No primeiro mês completo, eu fui o segundo no tribunal, estou com a meta de zerar todos os processos até o final do ano e ficar julgando o que entra e vai saindo por mês. O volume lá não é tão grande, de 180 a 250 por mês. Comparado aqui ao TRF da 1ª Região e ao STJ, não é um volume muito grande. Mas é muito difícil porque você tem que dar uma atenção muito grande a todos os processos. Se fizer injustiça em um, isso é gravíssimo. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos aqui, ao AB, e quero também fazer uma solicitação que sempre me encaminhe sugestões, que sempre me encaminhe reivindicações, que eu jamais me esquecerei da advocacia, porque foi onde eu aprendi minha vida toda, tudo que eu sei do direito foi durante a minha vida como advogado, como representando a advocacia no Tribunal Administrativo Contencioso Estadual, Contencioso Federal e no TRE também. Esse é um desafio muito grande, mas quero me colocar à disposição de todos os senhores. Muito obrigado mais uma vez. Cabeça 9. Em Teresina, no estado do Piauí, vai acontecer o primeiro Fórum Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O evento vai debater ações para garantir o respeito a esses cidadãos. Realizado pela OAB Nacional e pela Seccional do Piauí, o fórum reunirá lideranças ligadas à área de direitos humanos. Tornar o mundo mais acessível é uma necessidade social, afirmou o presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius. Ele é quem vai fazer a conferência magna de abertura do evento. As inscrições já estão abertas e acontecerá entre os dias 17 e 18 de setembro. Entre os temas, os painéis abordarão a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, o Estatuto da Inclusão e outras legislações, a empregabilidade desses cidadãos, acessibilidade e mobilidade. Na mesma ocasião, o Conselho vai aproveitar o evento para realizar o terceiro encontro dos presidentes de comissões de todo o Brasil que tratam do tema. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Para mais informações, acesse o site oab.org.br. A Ordem dos Advogados do Brasil participou da sessão que dá início aos trabalhos de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. O presidente da Ordem defendeu, durante a cerimônia, a União da Advocacia para uma boa atuação do órgão vinculado ao Ministério da Justiça. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais teve os trabalhos suspensos por quatro meses. Na cerimônia de reabertura dos julgamentos, Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente nacional da UAB, disse que a paridade de representação no órgão é fundamental para a retomada do CARF, mantendo assim a imparcialidade e o equilíbrio. Ao mesmo tempo que se protege o cidadão contra abusos da fiscalização tributária, protege a pessoa física, a pessoa jurídica, por outro lado também evita que a administração pública possa cometer equívocos ou levar ao judiciário equívocos, o que seria danoso. O CARF passou por mudanças no regimento e na composição. Uma das principais modificações foi articulada com a UAB em maio deste ano e proibiu que os advogados que atuam em causas privadas sejam conselheiros. Com a nova regra, cerca de 75% dos representantes dos contribuintes saíram do Conselho. Marcos Vinícius explicou que a mudança permite que os advogados que atuam no CARF tenham dedicação exclusiva à cidadania tributária. Os advogados são fundamentais. Tantos advogados que compõem o CARF e que agora, com a novidade da presença da remuneração, se dedicarão exclusivamente ao papel de efetuar os julgamentos, dando celeridade aos julgamentos mais ainda, dando uma atenção específica aos casos que irão julgar. Ao falar sobre o novo regimento e a nova composição do CARF, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, afirmou que a transformação do Conselho se deu com a cooperação e parceria da OAB. A OAB respondeu, inclusive, a decisão e a inovação, como o senhor colocou, da remuneração. E foi absolutamente unânime no apoio a essa inovação. A partir de agora, a ordem terá participação na comissão de seleção dos novos membros do Conselho. A medida também foi lembrada pelo presidente da OAB durante a sessão de abertura dos julgamentos. Esperamos desempenhar da melhor forma este papel, a forma como a OAB se comporta ao longo de quase 85 anos de existência, uma forma republicana, pensando no Brasil, pensando sim que é possível acreditar neste país. E por hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe muito mais no nosso site, oab.org.br. Para você, uma ótima semana e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho